A gente deve ter um novo equipamento de saúde à disposição da população. É que o Hospital Municipal de Rio Preto será administrado por organização social. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é o Kleber Luiz, sempre muito atento aos assuntos ligados à saúde. Kleber já está aqui conosco. Boa noite para você, amigo. Conta para a gente como é que vai funcionar esse processo, que na verdade foi iniciado hoje, né Kleber? Exatamente. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos aí de casa. Mas esse processo teve início hoje, então, com a publicação de um decreto assinado pelo prefeito Edinho Araújo e pelo secretário de Saúde aqui de Rio Preto, Aldenis Borim. Esse decreto estabelece regras para a seleção de organizações sociais para administrarem hospitais aqui em São José do Rio Preto, para atuarem na área da saúde. Inclusive, vai ser esse o modelo, então, de gestão deste hospital, o Hospital Domingo Marcolino Braile, lá da Zona Norte de Rio Preto, que deve ser inaugurado em breve. Agora, os detalhes, os próximos passos serão publicados num edital em breve. E esse edital vai ser o ponto de partida, então, para um chamamento público. E aí vai ser por meio desse procedimento que a Prefeitura de Rio Preto vai escolher, então, a organização social que vai ficar a cargo da administração deste novo hospital aqui de Rio Preto. Então, tem um processo burocrático, alguns prazos ainda a serem cumpridos. E a gente espera que esse hospital logo entre em operação, a gente vai aumentar, então, a capacidade de atendimento. A gente viu, desde o início do SP Record, que a gente precisa de um fôlego para a rede de saúde pública aqui em São José do Rio Preto. Esse hospital, claro, será muito bem-vindo. Mas a gente espera que, se a gente tiver outra catástrofe, outra situação complicada como a pandemia, a gente já esteja com a rede de saúde mais preparada. É assim que se faz. Mas a gente também espera que, quando esse hospital entrar em operação, como eu disse, vai demorar um tempo ainda, alguns meses, tem algum prazo para ser cumprido, a pandemia já tenha acabado.